Oi, eu sou a professora Ana Paula, da Faculdade de Nutrição da UFMT, e dando sequência aos nossos vídeos com frutos nativos brasileiros, a receita de hoje é um cookie utilizando farinha de babassu e castanhas de baru. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o babassu, que é uma palmeira muito alta e muito resistente, inclusive ao fogo, e que está presente em alguns estados brasileiros, como Maranhão, Piauí, Tocantins e também no Mato Grosso. Bom, as palmeiras de babassu levam cerca de 8 anos para começarem a produzir os seus frutos, e ela é muito utilizada por povos indígenas, integralmente, desde o seu palmito até as suas folhas, casca do fruto, que seria semelhante a um coco, para a elaboração de artesanatos, e também tem a amêndoa de babassu, que seria o fruto. Essa amêndoa é riquíssima em gorduras boas, e também tem alguns compostos com propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Além do valor nutricional riquíssimo, o babassu também é um potente composto utilizado na produção de biodiesel, e também é muito utilizada pela indústria cosmética. Bom, agora a gente vai ver uma receita deliciosa de cookie de babassu. Vamos precisar de uma xícara de chá de farinha de aveia, um quarto de xícara de farinha de babassu, um quarto de xícara de castanha de barul, três colheres de sopa de coco ralado, um terço de xícara de açúcar mascavo, um terço da xícara de óleo de coco, e um quarto da xícara de leite. Triture a castanha de barul até que forme uma farinha e coloque em um recipiente. Adicione os demais ingredientes. Mexa bem até que fique bastante homogêneo. Modele os cookies e leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus durante 20 minutos. Música Música Legenda Adriana Zanotto